Vazou um novo site de filmes que está pagando muito dinheiro no Pix todos os dias. Inclusive, eu vou te mostrar nesse vídeo uma prova de pagamento. É uma plataforma que está pagando corretamente e você não pode perder. Meu nome é André, sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá então, pessoal, vou mostrar para você essa plataforma. Antes de tudo, vou mostrar para você a prova de pagamento. Sério mesmo, pessoal, já vou abrir aqui o meu aplicativo do banco, tá? Que eu recebi via Pix, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Está pagando corretamente, tá, pessoal? Certinho, né? Até o determinado momento. Então, fica comigo até o final do vídeo. Eu vou te dar todo o passo a passo para você entender como é que funciona a plataforma, tirar o melhor proveito e ganhar dinheiro. Então, assiste o vídeo até o final do vídeo para você entender como é que funciona e aí depois você decide se você quer usar essa plataforma para ganhar dinheiro ou não, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui dentro da minha conta e eu recebi aqui no valor de 255, ó. Vocês podem ver aqui, 255. Opa, vamos esperar aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, prova de pagamento. Acabei de receber no PixPags1000 ali, ó, 255. Então, vou mostrar para você como que funciona, tá, gente? Antes de tudo, eu quero... Vou só focar aqui de novo. Eu quero ressaltar a vocês que está rolando essa semana sorteio de 26 mil reais no meu Instagram, gente. Sério, é uma parceria que eu fechei com uma empresa estrangeira e eles estão fazendo essa promoção durante essa semana. Vão ser muitos ganhadores, não é só um ganhador. Só que o primeiro colocado vai ter a oportunidade de ganhar 5 mil dólares, que dá 26 mil reais. Gente, muito dinheiro, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão entrar no meu Instagram. Ó, vocês vão entrar. Estou abrindo aqui, tá, gente? Calma aí. Eu vou mostrar já a tela aqui do PC para vocês. Vocês vão entrar aqui no meu Instagram. Ó, vou mostrar para vocês. Esse daqui, o meu Instagram. E aí vocês vão vir nessa publicação do sorteio High, tá? Essas outras publicações de sorteio já acabaram. É essa daqui do sorteio High. E aí você segue as regras, tá? Muito simples. Segue as regras. O primeiro ganhador vai ganhar 5 mil dólares. Isso daqui é dinheiro dentro da plataforma High. O segundo ganhador, 2.500 dólares. E em terceiro colocado vão ter 5 vencedores que vão ganhar 500 dólares cada um, tá, pessoal? 500 dólares, só para você ver. O prêmio mínimo é mais de 2.500 reais. Você não pode perder. Então já deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá, pessoal. Vou abrir aqui, então, a plataforma, tá? Essa plataforma aqui já mostrei para vocês algumas vezes, tá? Que é a Marvel Market. Já mostrei para vocês algumas vezes como que funciona ela, tudo bonitinho, tá? E o que você vai fazer, pessoal? Primeira coisa que você vai fazer é entrar no link de cadastro que eu deixei aqui na descrição do vídeo para você. Quando você entrar, você vai vir para essa página aqui, tá, gente? Então aqui você vai se registrar com o seu número de celular, olha só. Então aqui já vai estar setado o DDD mais 55. Então você vai colocar o DDD da sua região, por exemplo, lá, DDD 11. DDD junto com o número do seu celular, tudo junto, sem espaço, sem tracinho, sem nada do tipo, tá, gente? E aí aqui você vai colocar os números que estão aqui nessa imagem. Depois disso você vai clicar aqui em Get Code e eles vão te enviar uma mensagem em SMS para o número que você cadastrou aqui, beleza? E aí você coloca o código de SMS. Aí aqui depois você vai colocar a sua senha, vai repetir a sua senha. Aqui em número de confirmação, esse número aqui embaixo você não vai precisar colocar nada. Vai clicar em Register e pronto. Aí depois disso você vai vir para essa página aqui, tá? Então você vai criar a sua conta e depois vai logar. Então eu vou logar nela, eu já tenho uma conta. Eu vou pegar aqui um número, porque eu loguei com outro número e eu não sei ele de cor, pessoal. Vocês vêem, né? Então eu vou colocar aqui. Lembrando, você tem que logar com o seu DDD, tá, pessoal? Essas plataformas aqui, eu sei que tem um pessoal que acaba não gostando delas e tudo mais, né, pessoal? Mas são plataformas que estão pagando dinheiro, tá? Eu recebi, né, eu não mostro nenhum site, nenhuma plataforma que não paga, tá, gente? Então essas daqui, essa que eu te mostrei aqui, tá pagando no atual momento. Eu tô com R$230,00, como vocês podem ver aqui, tá? É, saquei, eu tava com R$500,00, saquei R$250,00, eu acho, né? R$250,00. E, então, eu recebi o resto e agora eu tô só com R$230,00. Quando você entrar na plataforma, pessoal, vocês vão começar, vocês vão começar com R$20,00. Então, cadastrou, ganhou R$20,00. Esses R$20,00, você não vai conseguir sacar, não vai enviar pra sua conta bancária. Esses R$20,00 é pra você realizar tarefas aqui no site. Como que você faz? Então, ele é uma plataforma de filmes, tá vendo aqui? Só que você não vai necessariamente assistir filmes. Se eu não me engano, eu acho que dá pra assistir filmes aqui, mas não é esse o foco, tá? Você vai clicar aqui em Comece a Missão, né? E aqui vai aparecer um sistema de level. Presta atenção nisso daqui, tá, gente? Tem muita gente que não entende direito como é que funcionam essas coisinhas e aí depois, né? Vem me xingar nos comentários ou algo do tipo. Gente, pelo amor de Deus, tá? Primeiro ponto que eu tenho que ressaltar aqui. Eu nunca vou te induzir a investir nenhum dinheiro em nenhuma plataforma. Faz isso se você quiser. Tem a opção de você investir dinheiro e tudo mais? Tem, mas você não é obrigado a investir dinheiro pra ganhar dinheiro. Vou ser bem sincero com vocês. Se você subir de nível, investindo dinheiro na plataforma e tudo mais, você vai receber mais dinheiro? Vai, fato, tá, gente? Mas você não é obrigado. Uma coisa interessante dessa plataforma é o seguinte. O que que acontece? Presta atenção. Você vai começar a level zero. E aqui tá escrito, ó, minha total comissão de 20 reais. Ou seja, você tem que ter 20 reais aqui em cima, ó, em total de ativos. Você tem que ter 20 reais dentro da plataforma pra liberar as opções do level 2. Do level zero, perdão. Do level zero. Como você já ganha 20 reais, então o level zero é de graça. Ah, eu quero subir pro level 1. No level 1, você tem que ter 100 reais aqui dentro da plataforma, tá? E aí o seu rendimento diário vai subir pra 3 reais. Você vai ganhar 3 reais todos os dias no site. Level 2, você precisa investir 500 reais e você vai ganhar 17 reais por dia. E aí por aí vai indo. Level 3, você vai ganhar 40 reais por dia, tá vendo? Level 4, 225 reais por dia, rendimento diário. Level 5, 500 reais por dia. Só que qual que é a pegada? Você não precisa investir o dinheiro do seu bolso. Por exemplo, você tá level zero. E se com o level zero você bater esses 100 reais aqui pra subir do level 1 dentro da plataforma, sem investir, você pode subir pro level 1 sem investir. Apenas com o dinheiro que você tem dentro da plataforma, tá gente? Então, por exemplo, eu vou ser bem sincero com você. No level zero você vai ganhar só 50 centavos por dia realizando tarefas, tá? Pra você bater 100 reais aqui pra subir pro level 1, vai demorar um bocado, tá gente? Então, convidar pessoas. Na minha opinião, é o método mais fácil, tá gente? Um dos mais fáceis pra ganhar dinheiro gratuito nesse tipo de plataforma, tá? Ah, não quero convidar, jovem. Beleza, vai ter que subir de nível pra ganhar uma boa grana. Tô sendo bem sincero com vocês, tá? Pra você, depois você vai vir pra essa página, né? Você vai clicar aqui em continuar, ó. E aí aqui vai pedir as comissões pra você e tudo mais. Eu já realizei 3 pedidos de 5, né? Tô level 1, beleza? Na realidade eu tô level 2, só que como eu acho que eu não tô com saldo aqui na conta, eu só consigo realizar de level 1, né? Então, eu clico aqui em Confirme. Ele vai terminar essa barrinha aqui, tá? Vale ressaltar, você tem que esperar essa barrinha terminar. Não fecha o site, não sai do site, tá? Olha só. Então, é uma plataforma de filmes. Uma coisa muito importante, pessoal. Quando vocês entrarem na página de cadastro, ele vai aparecer o site. Eu vou mostrar pra vocês já, tá? Inclusive, vai aparecer o site. E aí, leia o site. Eu só te apresento os aplicativos, os sites aqui no canal, tá? Eu não sou desenvolvedor do site ou algo do tipo. Então, eu recomendo você se informar, tá? Então, assiste o vídeo inteiro, aprende como é que funciona a plataforma. E aí você vem e leia o site. Procura na internet, saber e tudo mais. É muito importante, tá, gente? Então, ó, vou clicar aqui em continuar. E pronto, ganhei dinheiro. Subiu pra 231 reais. É basicamente assim que você faz, tá? Outra forma de você ganhar dinheiro é clicando aqui em convite. E você pode convidar os seus amigos e ganhar grana, tá? Eu vou deixar uma print agora na tela. Explicando melhor, você pause esse vídeo, tá? E leia essa print. Eu vou pedir pro editor deixar. Leia essa print. Que é explicando melhor como que funciona o programa de indicação. Como que funciona, como que você ganha e tudo mais, né? Enfim, tem coisas aqui que eu não consigo explicar muito a fundo. Senão a gente vai ficar até amanhã aqui, tá? Tem muita coisa. Então, só dá uma pausa aí no vídeo. Tá rolando a print aí. Pra você ler, beleza? Então, show de bola. Essas duas formas de ganhar grana, tá? Aqui em conta, você pode recarregar. Clicando aqui em recarregar. E aí você recarrega. Clica no top stand. E o mínimo pra recarregar é de 100 reais. O máximo é 10 mil reais. Então, daí você clica em 100. Clica aqui em recharge. E pronto. Já vai estar com o dinheiro investido na plataforma o valor que você escolheu, né? Voltamos aqui. Aqui tem retirada. A retirada. Onde você consegue sacar o seu dinheiro. Vou fazer um saque ao vivo aqui pra vocês, tá? Então, aqui eu vou escolher o montante. Eu vou sacar... Tem 200... Eu vou sacar 200 reais, tá? Sacar. Vai dar 170, né? Vou colocar aqui o meu número de telefone. Beleza? Que é o número que você criou na sua conta, né? Então, eu vou colocar aqui. Junto com o DDD. Tá? Muito importante, ó. Colocando aqui, pessoal. Né? Colocar o e-mail. Ele vai pedir o e-mail aqui pra nós. Então, vamos colocar o e-mail. Ó. Aí ele vai pedir o tipo da sua chave PIX. Tá vendo aqui, ó? PIX Type. No caso, eu uso CPF mesmo, né? E tudo mais. Aí aqui o código de verificação, ó. Então, vai dar 5N33, tá? E aí você clica aqui em Get Code. E eles vão enviar um código SMS pro seu número de celular. E aí você vem aqui e coloca o código, tá, gente? Pronto, pessoal. Agora eu clico aqui em Confirme. Olha só. Show de bola. Ah. Eu posso fazer uma retirada. Ou seja, um saque apenas por dia. Eu fiz um de 300 reais aqui, ó. Tá vendo? Que foi o de 255. Então, eu não posso fazer outro. Mas, mesmo assim, vocês viram a prova de pagamento. E está pagando corretamente. Então, é isso daí, pessoal. Lembrando aqui em equipe, ó. Você consegue ver mais detalhadamente o nível de bônus. Então, quanto mais amigos vocês convidam, mais dinheiro você pode ganhar. Por exemplo, ó. Você ganha 10% dos seus amigos. Aqui. 20%. Até chegar em Diamonds, que você ganha 100% de tudo que seus amigos ganharam. É claro, né? Eles não vão sair perdendo. Você ganha um bônus extra, que chama, né? Mas é basicamente isso, pessoal. Lembrando que o link pra você poder fazer o cadastro vai estar aqui na descrição. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. E até a próxima.